Afinal de contas, o que é mais caro? Facetas ou lentes de contato dental? Gente, antes de mais nada, eu te peço para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Eu estou doido para chegar a 100 mil inscritos a 100k. Me ajuda! Então já fortalece deixando o joinha, o like aqui no vídeo e também se inscrevendo no canal para me ajudar a chegar aos 100k. Não te custa absolutamente nada e faz uma diferença enorme no nosso trabalho. Vamos para o vídeo! Gente, esse vídeo é um vídeo esclarecedor acerca de um vídeo que eu fiz, está passando agora aqui nos cards a respeito de o que é mais caro, lentes de contato ou facetas. Eu fiz esse vídeo explicando que praticamente não há diferença de valores entre uma coisa e outra, entre facetas de cerâmica e lentes de contato dental. Praticamente não há diferença de valores. E aí as pessoas que não entendem o que está no título, vou repetir o título do vídeo. O que é mais caro? Lentes de contato ou facetas dentais? As pessoas que não entendem esse título, me enchem o saco, meu Deus do céu, aqui no canal, me bombardeando. Ô bobão, ô trouxa, ô otário, você não falou preço. Gente, presta atenção, meu Deus do céu, eu não me propus nesse vídeo a falar preço, eu me propus a falar o que é mais caro. Vamos imaginar duas marcas de carro. Se você compara essas duas marcas de carro, você pode dizer que uma é mais cara do que a outra. Você pode dizer que uma é mais barata do que a outra, sem falar números. Entenda que é muito delicada essa situação de ficar falando valores, sem ver o paciente, por uma questão óbvia, que eu não estou te vendo. E ainda mais o nosso conselho de classe, o CRO, ele nos veda isso. Se eu estou ferindo o meu conselho de classe, eu posso sofrer até punições. Então não é uma coisa tão simples assim de eu não estar querendo falar. Mas preste atenção que nesse vídeo que eu falo o que é que é mais caro, facetas ou lentes de contato dental, eu estou me propondo a falar o que é que é mais caro entre os dois procedimentos. E não estou me propondo a falar de números. Então, eu estaria me propondo a falar de números se eu tivesse colocado num título quanto custa uma lente de contato dental, quanto custa uma faceta. E não é esse o título. O título é o que é que é mais caro entre as duas coisas. E aí eu comparo os dois procedimentos direitinho. Confere esse vídeo que passou aqui nos cards. É só clicar e aí você vai se esclarecer direitinho o que é que é mais caro. Lentes de contato dental ou facetas de cerâmica. Dá uma olhada que vale a pena realmente. Então, parem de me perguntar aí, meu Deus do céu, de me encher a paciência, de me torrar a paciência, falando que eu não falei o preço. Claro, não é o propósito do vídeo. É apenas comparar o que é que é mais caro. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!